O Brookhaven atualizou, trazendo assim muitos segredos novos E eu vou mostrar todos esses segredos pra vocês nesse vídeo Então olha, já comenta muitos segredos pra eu responder também Vamos lá, eu vou testar o primeiro segredo com vocês Primeiro, vamos testar aqui ó, nessa casa E o primeiro segredo é onde fica o cofre Eu vou mostrar pra vocês onde fica Então olha, já vamos entrar aqui dentro, beleza? E vamos vir aqui Aí pode ser que você tenha procurado o cofre na casa toda Pode ter entrado no provador, ter passado pelas paredes, feito de tudo e não encontrou Mas que isso cara? Alguém simplesmente invadiu minha casa, quem é ele? Ele falou, cadê o cofre? Então, eu tô procurando no meu querido, mas se invadiu a casa do nada? Mas olha, basicamente o cofre está escondido bem aqui Pra você que não sabia, ele está aqui ó É transparente essa parte do chão Aí você pode simplesmente roubar o cofre É um segredo muito especial que muita gente não sabia E outro segredo muito legal que tem nessa casa É que se a gente ficar bem pequenininho E a gente colocar algum emote aqui, né? Tem que ser um emote deitado e ficar aqui na pia A gente fica escondido, ninguém vai nos ver Aí eu posso aparecer aqui do nada É bem legal E olha só, nessa outra casa aqui de construção Tem um segredinho que muitos de vocês não sabiam Primeiro que aqui ó Tem as etapas de construção da casa Tem uma aqui com terreno praticamente plano, né? Com algumas pedras, o guindache O guindache com a casa, casa e pronta Enfim, é bem legal Mas aí você tem que pegar esse terreno praticamente plano E aí ele vai ter essas pedrinhas Mas eu vou ensinar vocês a tirar essas pedrinhas do meio do caminho Pra fazer uma casa bem legal E olha assim, pra fazer isso A gente tem que pegar esse novo veículo que chegou, né? Porque chegou dois veículos novos Aí a gente tem que ficar aqui ó Tirando a pedra E olha só o que acontece E olha só A gente tá conseguindo cavar muita, muita coisa mesmo, cara Aí o terreno vai ficando cada vez mais plano Olha o tanto de pedra que tem aqui Eu vou tirar tudo de uma vez só E eita Tem que tomar cuidado aqui, cara Com esse barranco E olha só como o terreno aqui já evoluiu, cara Eu já destruí muita parte E que isso? Pararam na frente da minha casa Sorvete grátis? Que história é essa? Oi, moço Eu quero um sorvete grátis, cara Por favor Ele falou Oi, primeiro Ele falou que tem que virar um super-herói Mas como que eu vou fazer isso? E que isso? Ele virou um super-herói aqui do nada E ele falou Você precisa treinar muito Mas cara, olha isso daqui Eu sou frangote Não tem como E ele falou Toma E ele me ofereceu aqui um peso pra eu malhar Vamos ver Ai cara, vai demorar demais Se eu tiver que malhar Meu Deus Vou só colocar aqui o corpo musculoso Pronto Eita Olha só Fiquei musculoso E agora? Eu posso ganhar meu sorvete grátis Porque eu virei um super-herói Que isso, cara? Eu tô malhando invisível Bugou E olha Ele vai me dar aqui, cara O sorvete Que cara, gente boa Muito obrigado Mas eu tô nem aí, cara Porque agora eu tenho que voltar a meu trabalho, né? Vamos começar aqui, né? Voltar a escavar E olha só O terreno agora já está limpinho E não tem como tirar essas bordas Porque elas são transparentes Enfim Esse é mais um segredo Mas agora eu tenho um segredo muito legal pra mostrar aqui pra vocês Nessa nova parte da montanha que tem Não sei se vocês perceberam Mas tem umas pedras aqui, né? E olha, tem um lugar aqui pra você se esconder e passar Olha onde eu vim parar E aqui tem uma pedra totalmente secreta E tem como você passar de um lado pro outro E esse segredo é muito legal, ó Porque se a gente ficar aqui do lado dela Ela abre Vou até pegar aqui uma lanterna Porque não tá dando pra enxergar literalmente nada, cara Agora vai Olha só a pedra se abrindo É um lugar muito bom pra se esconder Eu vou até colocar aqui uns props Pô, cara Tô colocando aqui, ó Até uns esqueletos Ai, que susto O que que esse cara fez, cara? Nossa, ele me assustou Tô aqui num lugar maior secreto Ele me dá um susto desse jeito Ele falou Me ajuda para ter uma skin Tá bom, cara Mas como que eu vou fazer isso? Ele falou Criei minha conta agora Pera, como que ele já sabe desse segredo? Ah, sei lá Ele deve ter dado um jeito Pra ele me dar um susto desse? Ele falou que tava me seguindo Calma aí, cara Você tá me perseguindo? Ele falou que pensou que eu ia parar Ok, não entendi nada Mas tudo bem E ele falou Então vai me ajudar? Ah, é, eu vou ajudar Mas eu quero saber como Ele disse Fala os nomes das roupas Daí eu vou comprar Cara, eu não sei Eu não tenho nome de roupa Mas calma aí Se você quer achar uma roupa Algumas roupas legais E você tiver robux sobrando Entre no meu grupo do Roblox É só você ir nesse meu perfil É só você pesquisar por Melo Em grupos do Roblox E você vai achar Porque eu tô colocando lá Umas camisas pra vender Então compre as camisas, né Da minha lojinha E ele falou Legal Enfim, é isso Já que eu já te respondi Eu tenho que ir embora Falou, amigo Aí, pra ir embora, né Só sair normalmente com a pedra E pera Tem mais um local secreto aqui Caramba A cachoeira Dá direto pra esse lugar Agora que eu percebi Onde a gente veio parar Que massa E que é isso, cara Tem uma van Andando no meio da água Assim, no meio do nada Que isso BBB Roblox Brasil O cara me parou aqui do nada Ele falou Senhor Ainda não tem pessoa Pessoa pra que, cara Eu não tô entendendo Pro BBB Ele falou BBB não Eu vou buscar ele Cara, eu não tô entendendo O que que esse cara tá falando E que que esse cara aqui Que apareceu com esse caminhonete aí Ele falou Você quer dinheiro? É claro que eu quero É o Silvio Santos Beleza, cara Obrigado Ele me deu dinheiro Simplesmente aqui do nada, né Mas tá bom Mas olha só, galera Depois que vocês colocarem essa casa A gente vai ter que voltar aqui, né E aí, vocês vão ter que colocar Esse modo da casa Que tem um guindaste Porque eu preciso testar Um segredo bem legal E vamos ver se funciona, né É meio que um mito Vamos vir aqui, né E subir no guindaste Beleza, beleza Tamo subindo E pronto Consegui subir Agora tem que entrar aqui, ó Nesse lugar que tem uma janelinha E tem como a gente basicamente controlar Isso aqui Você vai entrar na visão da primeira pessoa E olha só esse segredo Tem como a gente literalmente mudar o objeto Tá vendo que tá mudando ali? Isso é muito Muito legal mesmo Mas eu quero testar Será que tem como a gente vir parar aqui no objeto? E... Ah, não Não tem como, galera Infelizmente não tem como Mas seria legal se tivesse como E olha, tem essa luzinha aqui Que a gente pode ficar ligando e desligando É muito legal Mas galera, eu não tô entendendo Porque aqui, ó Veio outro veículo além da escavadeira Veio extrator Só que eu não sei pra que ele serve Então, olha Vamos fazer um teste aqui Será que ele também limpa terreno? E que isso? Parece um luffy aqui do nada Será que tem como a gente escavar aqui essa parte? Vamos ver Vamos ver se funciona E... Tem como E é muito mais rápido que a escavadeira Nossa, isso vai ser muito bom Olha só Nem preciso de tanto trabalho Olha só Limpei o terreno muito mais rápido que antes É muito legal se fosse juntar vários amigos seus Pra fazer uma construção E olha Esse menino aqui falou, né Eu ganho todas as batalhas Vamos ver Eu preciso encontrar alguém Que possa competir contra ele E ele falou Só falta uma pessoa para ganhar E que isso? Chegou um tanto de gente do nada falando Eu sou mais forte Eu sou Vamos ver Vamos fazer uma batalha Entre os três Vamos ver quem ganha Que isso? Ele pegou esse objeto Calma Vocês vão ter que batalhar com a mão Sem objetos E que isso? Todos eles estão batalhando entre si E que isso, cara? Um aqui já foi derrotado Um soldado Ele tá caído aqui no chão E esses aqui, ó Estão brigando na maior força do mundo Olha que loucura, cara Nenhum deles vai cair E... Eita! Ele derrotou mais um Os dois ficaram caídos E ele falou Aê! Comentem O que vocês acharam Que deveria ter ganhado? Ele falou Só o mais forte agora Caraca! Nossa, eu vou contratar ele Para ser meu guarda-costas E que isso? Ele pegou esse objeto Esse carinha E foi embora Beleza? E olha Aparentemente Na casa nova Dá para a gente Entrar no telhado E para fazer isso A gente tem que vir aqui, né Atrás da casa Onde tem uma escada Aí a gente tem que subir Essa escada E colocar um saco de dormir Para tentar entrar no telhado Mas olha Eu não garanto que vai funcionar Vamos tentar colocar aqui De várias maneiras E olha Na primeira tentativa Já não deu certo Vamos tentar de novo E é Não foi É galera Não está indo Mas vamos colocar A outra casa Que é a casa premium Vamos ver se essa daqui Vai funcionar Mas calma Aqui não tem mais escada Aqui é normal Que a casa já está construída Mas olha Vamos tentar pular aqui em cima E subir E ai Não está dando Cara Estou batendo a cabeça Pronto Agora sim Consegui Agora vamos lá Vamos tentar colocar aqui O saco de dormir Né Boa E é cara Não dá Não dá O telhado É um objeto sólido Não funciona pessoal E olha Tem outro segredo Muito interessante Aqui do mini trailer Que chegou no Brookhaven Porque olha Ele vem em normal Né E ai A gente pode ir mudando As formas né De construção Aqui que tem nele Né Que ele está carregando Então aqui ó Tem como a gente escrever O que quiser E aqui atrás Tem como a gente mudar O ícone né Por exemplo Aqui É um local de armamento E tal Computadores Ai se a gente mudar Ele vira um local Abandonado com caixas Aqui ele vira Entre aspas Uma jaula Aqui são caixas normais Aqui é material de construção De madeira Aqui provavelmente é cimento Ou água Mais caixas E eu não sei o que que é isso Acho que isso aqui serve Para colocar os carros E aqui é o material de construção Né Padrão De janela Isso aqui eu não sei o que que é Acho que são pilares né Para as casas e tal É bem legal O RP fica muito mais legal E olha só A velocidade aqui Do meu caminhão Já está no máximo Vamos correndo por aí Para ver o que que acontece Será que o caminhão cai Ai nossa senhora Eu bati aqui na caixa Ou melhor Na casa Vamos tentando E olha isso Estou muito rápido Ai fiquei entalado É um segredo muito bom Além disso A gente recebeu aqui Mais uma casa Um lote novo É muito legal Olha só Ele fica bem aqui Do lado do escorregador Lembrando que esse escorregador Depois vai sair Porque ele só fica Até o fim do verão Lá nos Estados Unidos E olha só que legal A gente pode ir até Escolher a cor Isso não é da atualização Né Mas Mesmo assim Eu culto bastante Porque fica do lado da casa Né Onde veio o novo lote Incrível E ai Que susto De novo Ele falou Oi sou um tubarão Quem é esse cara Ok beleza Sou um tubarão Mas me mostra então Me prova Eu duvido que seja E que isso cara Onde que ele está indo Ele está vindo aqui na praia Ele está nadando Como um tubarão Quer saber Eu posso virar um tubarão Maior ainda Ele falou E se você não entra nas águas Vou te devorar Ok ok Eu vou entrar na água Mas deixa eu virar Um tubarão muito maior Enquanto você é um tubarão fofinho Eu vou ser esse mega tubarão Olha só Eu sou um tubarão Que tem várias bocas Pronto Agora sim Eu posso finalmente Entrar nas águas Olha como eu sou Um tubarão do mal Melhor do que todos Os tubarões E olha o bocão Que eu tenho E minha mega barbatana E ele falou Ah não Que ele ficou pequenininho O cara virou um tubarão Criança Que fofinho E de novo cara Essa van sempre passa Por dentro da água Eu não entendo E olha Infelizmente algo que não atualizou Que seria muito legal É ter como a gente presentear Premium pra alguém E tal Que isso Teis caras me pararam Aqui no meio do nada E ele falou Querem ir no BBB? Oxi Eu não sei qual que é o premium Do nada esses caras Chegaram aqui em mim Um milhão de robux Ah é claro Que eu quero né Que isso Estão me levando aqui pra um lugar aleatório O carro literalmente capotou Não é mais aquela van Onde será que eles estão me levando cara Eu quero meus um milhão de robux E pera Eles estão me levando pra onde Eu acho que ele parou aqui na delegacia E onde que ele tá me levando aqui cara Ele falou Vem E ele me prendeu aqui na cela Ei Por que você fez isso Ele falou Porque nós somos policiais E eles eram policiais disfarçados E ele falou Agora você vai ficar aqui pra sempre E ele falou E você tá preso Porque não pode mostrar segredo Ah não cara E quem é você meu filho Ele falou Você nunca vai sair daqui Ele já tá triste aqui cara Já tá aqui muito tempo Mas olha cara Tem um segredo aqui Não sei se você sabia É que tem uma tubulação Que dá pra passar pra ir embora Pronto É muito simples Agora eu vou até ó Embora com esse carro Porque sério Me prenderam injustamente cara É isso que eles fizeram Não foi justo Eu tô mostrando segredos legais Pra vocês Pra vocês E aí